Tô ali na frente Eita porra Eita aí sim Banditona Tá ligado Eita satanás Que o bagulho é forte pra porra Eita caralho 200 já mano Eita porra Cê é louco a chuveira 200 já mano Eu nem sei que macho que eu tô Cê é louco mano Nossa é pesadona É pesada pra caralho Nossa que canhão Que canhão Cê é louco tio Cê é louco Cachoeira Animal Animal É a moto mais forte que eu já pilotei Até hoje Mano ela treme inteira Mano nem precisa jogar pra baixo Ela responde Em cesta Tranquilo Olha 120 4 mil giros em cesta Suavão Animal 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 Mas é pesado hein Pra fazer curva Em curva eu tô estranhando Bastante Talvez o pneu Seja meio quadrado Então ela chama um pouco pra Pra Pular do contrário Caralho Caralho Mano O bagulho da 200 com uma facilidade absurda Mano Absurda É muito fácil chegar em 200 Cê é louco tio Cê é louco Eita Eita Porra Nossa Malandro Nunca tinha pilotado uma 1200 Sensacional Sensacional Pesadona pra curva Pra curva eu tô estranhando bastante Mas velho É muita força É muita força O bagulho é muito bruto Olha De quinta De sexta Cê dá Cê dá só uma bisnagada aqui No acelerador Ele já te joga pra trás Parece tipo a primeira Da Da phaser É muito bruta Pediu uma retinha aí Mano Livre Pra nós acelerar Pra valer Devrem Decisinho Vai Praева Seguir Me Lou Para e Vem Seguir 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 Rud Para Ah, 216 de novo Isso aí é louco, mano Confortável Pra caralho, o banco é bom pra caramba Ela é baixinha Dá pra encostar o pé no chão de boa, mano Os dois pés, tranquilão Eu que sou baixinho A Rochelle tá acompanhando Olha a Rochelle, olha o pau da Rochelle Não libera o trânsito, mano Ah, só queria um trechinho de reta livre, mano Só isso Nossa, é tão bom ter uma moto forte na mão Não pra ficar acelerando Que nem um louco Só que você tem um motor que responde Quando você precisar, ela dá uma esticada De boa Você não fica limitado, tá ligado? Tá ligado? Você faz qualquer viagem sem limite Ah, o limite dela é 260 Porra Você não vai fazer uma viagem a 260 Você pode dar uma esticada e bater a 260 E soltar Tipo a Phaser 250 E a viagem inteira cortando, ó 150 Pegar uma estradinha boa aí De interior Sem muito radar Mano, você vai a 160 180 De boa Sem forçar a moto Tranquilo, tá ligado? Tipo essa reta aqui, assim, ó Aí você vai lá e dá uma esticada nervosa Isso aí é louco, mano E o medo de entrar na curva, milhão É agora É agora Vai, caminhão Cê é louco, cachoeira E as pernas, como é que tá? E as pernas, como é que tá? Mole Cê é louco, cachoeira Da caralho Não sei quanto eu fui, mano 250 pra mais Animal Animal Caralho, mano Parece que começa a ficar tudo meio estranho, mano Meio devagar Não sei explicar, velho A vista começa a embaçar, mano Caralho Olha isso, mano Olha isso, mano Que animal essa pedreira Paisagem louca Que delícia Isso que é vida, moleque Liberdade Cê é louco As pernas ficam mole A última esticadinha Se tiver de boa aqui É Não Words É Ela é Cê é louco, mano Cê é louco Cê é louco Parei de brincar Parei, 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 parei Cê é louco, mano Parei, vou esperar eles chegarem e vou devolver isso aqui Nossa, que delícia, mano Dá um cagaço Dá um cagaço do caralho As pernas começam a ficar mole, mano Dá um cagaço Oxe, véi, ó minhas pernas como é que tão, véi Tantas Mano Pelo amor de Deus Peraí que eu tenho que escutar, cê vai tá gravando Cê é louco, eu vou ver Ah, não dá pra ver, né Deu coisa, irmão É, parou de gravar agora 200 e tudo, velho Mano, eu acho que cheguei a 250 e alguma coisa, véi Vou mais Cuidado, hein, mano Pelo amor de Deus, hein Não vai matar minha moto Não, vou de boa, cara Cuidado Vou de boa, 250 e quanto que é, você? Nossa Não, é sério, mano Tá saindo do caralho E ó, na hora que tá rápido parece que ela não vai frear não, mano Parece que ela não segura É, vai gravar com ela só Filma, filma o grão, filma o grão Mano, minhas pernas tá mole, véi, sério Ô, cê tem essa impressão? Quando cê tá, tipo, bateu 220 e começa a ficar meio, tudo meio distorcido, meio devagar, sei lá Dá mó sensação estranha, mano Cê é louco, deixa eu voltar pra realidade Agora fudeu Agora fudeu Nossa, cadê a frente? Aquela é enorme, velho Ela é gigantona Ah, moleque Coisa deliciosa Sensacional, rapaziada Sensacional Eu tenho... Eita, porra Não tenho palavras, mano, pra descrever É uma sensação animal Pra mim é uma moto muito forte É meio... Eu não vejo tanta necessidade de uma moto tão forte Mas é bom porque, mano Ela responde do jeito que você quiser, velho Isso é muito louco Olha, tá até gelado, mano Que ela é quente pra caralho Agora ela tá geladinha Mas, mano, sensacional, velho Sensacional Vamos finalizar o vídeo por aqui, senão vai ficar muito longo Realizando mais um sonho Bandit 1200 A-Ni-Mal A-Ni-Mal A-Ni-Mal